Durim, 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 dur Eu não pensei, não, não pensei. Tatuísse! Dê, dá, dá! Dê, dá, dá! Dê, dá no meu! Pinta, pinta, pinta! Pinta, 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 pinta! Có, 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 có! Hã, sá amém! Cá, mãe! Dê, dá! Pense! Pense! Ô, ônha! Pense! Não menino, você esta molando com a garganta menino? Você esta molando com a garganta menino? Você esta molando com a garganta menino?